É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é foto É Caio Passos, deixa ela vindo Vem, vem, vem Me descorta o fetiche, hoje tô tapo crime Morena de filme, raiando o babão E não se precipite, tá tipo desfile Ela pede na boca, ajoelhar no chão E vem na sua palestra e senta pros moleque Marola do verde, sobe o balão Tompa no chão, aquece Vive ou tão esquece Então desce no boquete e toma tapão Vem, vem Como se não houvesse amanhã Essa bandida quer mamar na van Tá com pretexto dizendo que é minha fã De farol a sexta sem sentir a ver Como se não houvesse amanhã Essa bandida quer mamar na van Tá com pretexto dizendo que é minha fã De farol a sexta sem sentir a ver Me descorta o fetiche, hoje tô tapo crime Morena de filme, raiando o babão E não se precipite, tá tipo desfile Ela pede na boca, ajoelhar no chão E vem na sua palestra e senta pros moleque Marola do verde, sobe o balão Tompa no chão, aquece Vive ou tão esquece Então desce no boquete e toma tapão Vem, vem Como se não houvesse amanhã Essa bandida quer mamar na van Tá com pretexto dizendo que é minha fã De farol a sexta sem sentir a ver Como se não houvesse amanhã Essa bandida quer mamar na van Tá com pretexto dizendo que é minha fã De farol a sexta sem sentir a ver É Caio Passos Deixa a live É 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 Obrigado.